Música 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 Se não encontrar, é Senhor, paz e a paz E irei contemplar quem eu canto a Ti Se não encontrar, é Senhor, paz e a paz Se não encontrar, Senhor, e hoje já não haverá Se não encontrar, é Senhor, paz e a paz Se não encontrar, é Senhor, paz e a paz Sou feliz, sou feliz, fui ver o ar de Deus Sou feliz, sou feliz, eu sempre Sou feliz, que amor grandioso, que dia glorioso Não sei se me engano Eu sou feliz, não sei se me engano Pois eu vou assim Eu sou feliz, não sei se me engano Não sei se me engano Pois eu vou assim E o amor que Jesus me engano Não sei se me engano Muito obrigado, muito obrigado Obrigado Obrigado